Mãe Todo alcoolatrado e o corpo fechado Depois, dorme até as três Levanta, lava a cara, toma café Sai pra rua outra vez Acha que é uma beleza Entra em casa destruindo tudo Outro dia rasgo a minha blusa de viludo E as tuas combinação que eu ganhei da mulher de João Mãe, eu juro, pela luz que me alumia Que eu continuar com ele, não me chamo mais Maria Mãe, eu juro, pela luz que me alumia Que eu continuar com ele, não me chamo mais Maria Mãe, eu estou aqui a fim de te avisar Minha vida com ele não tem a jeito não Mãe, ele não trabalha, não faz nada Só aparece de madrugada Toda alcoolatrado e o corpo fechado Depois, dorme até as três Levanta, lava a cara, toma café Sai pra rua outra vez Acha que é uma beleza Entra em casa destruindo tudo Outro dia rasgo a minha blusa de viludo E as tuas combinação que eu ganhei da mulher de João Mãe, eu juro, pela luz que me alumia Que eu continuar com ele, não me chamo mais Maria Mãe, eu juro, pela luz que me alumia Que eu continuar com ele, não me chamo mais Maria Mãe, eu juro, pela luz que me alumia 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 Mãe, eu juro, pela luz que me alumia